Bom gente, é o seguinte, o passo a passo de hoje é essa carteira aqui ó, tá? Com a binha aqui que abre e aí ela tem aqui as divisões para cartões, aqui eu fiz um bolso inteiro, mas a gente tem a opção de fazer dois bolsos grandes aqui, ela ainda tem um zíper atrás aqui ó, com um zíper embutido aqui atrás e também tem o zíper aqui em cima, ó, tanto aqui quanto aqui, que aí você consegue colocar celular e tal, tal, tal. Pra gente fazer o corpo da carteira, que é esse daqui ó, tanto esse lado quanto esse lado aqui, a gente precisa da seguinte medida, é um quadrado de 22 por 22, então vocês vão cortar nessa medida quatro vezes no tecido, são duas vezes pra fora e duas vezes pra forro, ok? Então, quatro vezes a medida de 22 por 22. E duas vezes na manta R2, medida de 22 por 22. Bia, precisa ser manta R2? Sim, e eu vou explicar pra vocês porquê. Inclusive eu fiz uma pequena mudança dessa carteira aqui, pra essa que eu vou costurar hoje, que vai fazer toda a diferença pra que ela fique com o acabamento ainda melhor. Se a gente coloca uma manta R1, ela vai ficar muito mole, sabe? Ela não vai dar aquela estrutura legal, então precisa ser a manta R2. Então, duas vezes a medida de 22 por 22 na manta R2, tá? Que é pra esse corpo maior aqui, ó, tá? Tanto pra cá, quanto pra cá. Duas, é, duas vezes na manta. Então, beleza. E aí, o que que acontece? A gente também precisa dos tecidos pra fazer esses bolsinhos aqui. Tanto o bolsinho que tem o porta-cartão, quanto o outro bolsinho que é o maior, que você pode deixar sem a costura ou com a costura. E aí, eu vou passar a medida desses bolsos pra vocês, tá? Então é o seguinte, esse bolso aqui maior e esse daqui maior, não sei se tá dando pra ver se eu tenho que chegar mais perto, tipo daqui. Ó, esse bolso maior e esse bolso que são os maiores, vocês vão cortar duas vezes no tecido na medida de 19 por 22. Esse bolso aqui tá ok, é um só essa medida. Pra cá, pra fazer esses outros dois bolsinhos, a gente precisa de uma vez 16 por 22, é esse bolso do meio aqui, ó, 16 por 22. E pro bolsinho menor aqui, esse último aqui, de colocar cartão, a medida é de 14 por 22. Aí, a gente precisa também do tecido aqui pra gente fazer o bolso interno aqui do zíper, do encaixe aqui do zíper embutido, tá? A gente precisa de um pedaço de tecido de 22 por 20, beleza? Aí, o que que a gente precisa? A gente precisa do tecido pra fazer essa abinha aqui, tá? Essa abinha aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, não sei... Dá pra ver essa marca aqui, Renê? Ah, não, na câmera aí, ó. Dá, dá. Tá dando pra ver? Eu peguei um pedaço de tecido aqui, que mede 14 por 9, tá? 14 por 9. Eu peguei dois pedaços de tecido de 14 por 9, ok? Duas vezes 14 por 9. E uma vez 14 por 9 na manta R2 também, tá? Aí, é... Bom, é isso daqui. Depois eu vou passar pra vocês certinho, na hora que a gente for costurar a abinha aqui, a medida que é pra ela ficar desse tamanho aqui, tá? Vamos precisar de zíper de metro, tá? Aqui a gente precisa de três cursores, dois pra cima e um aqui pra trás. A gente precisa de um botão de imã, esses aqui, ó, tá? Pra quem não sabe colocar, eu vou mostrar pra vocês como é que coloca. E eu vou usar aqui uma alcinha de montana, que eu fiz, eu mesma costurei, coloquei dois pedacinhos e costurei. Mas vocês podem fazer essa alcinha com um dos tecidos que também não vai ter problema nenhum, tá? Então, basicamente, esse é o material que a gente precisa pra fazer a nossa carteira, tá? Então, vamos começar a costurar. Então, eu vou mostrar pra vocês o que que eu já fiz aqui e que vocês precisam fazer pra começar a fazer a carteira, tá? Eu trouxe já alguns passos prontos, por quê? Senão, a gente ia ficar quatro horas aqui, porque eu vou falando e vou mostrando e a gente ia demorar muito. Então, eu já trouxe algumas coisas prontas aqui. Então, as partes externas da carteira, eu já passei na manta R2 e já fiz uma tela C, tá? Ó, então, tanto aqui quanto do outro lado eu já fiz uma tela C. Uma coisa importante que eu vou falar aqui, que eu não fiz na outra e que eu fiz nessa daqui. O tecido que vai ficar do lado de fora da carteira, do lado de fora, eu dublei esse tecido. Bia, precisa dublar? Não necessariamente, isso vai depender do acabamento que você vai querer dar na sua carteira. Então, eu quis que ela ficasse mais durinha, então eu dublei o tecido que vai ficar do lado de fora. Meninas do clube, em uma das aulas do curso básico, eu ensino a dublar o tecido, tá? Então, vocês podem ir lá, assistem a aula de como é feita a dublagem do tecido e vocês podem aplicar na carteira, beleza? Eu não sei, agora se vocês me perguntarem qual aula que tá, aí vocês vão forçar amizade comigo, que eu não vou saber. Mas tá lá a aula de dublagem de tecido, tá? Então, eu fiz no 22x22 os quadrados, eu já coloquei manta, já fiz uma tela C, o meu forro tá aqui cortadinho já. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Esse daqui é o meu bolso com zíper embutido, ó, já risquei aqui, que depois eu vou mostrar pra vocês. Mas, antes da gente partir pra outra etapa, eu vou mostrar pra vocês a parte dos bolsinhos lá e vou explicar pra vocês como que vocês vão fazer, tá? Então, aqui eu tô com a medida de 19x22, tá? Que essa é a medida do bolso maior. Então, vocês vão cortar todos os bolsos das medidas que eu passei pra vocês, tá? Vocês vão cortar os bolsos, vão dobrar eles aqui no meio, ou seja, o 19 ele vai ficar com 9,5, é isso? É. Ou seja, de altura aqui ele vai ficar com 9,5 por 22, tá? Vão dobrar ele assim no avesso e vocês vão passar uma costura reta aqui pra fechar esse tecido, ok? Então, passou... deixa eu colocar um alfinete aqui pra eu conseguir mostrar pra vocês. Exatamente. Isso vocês vão fazer... esse lance de dobrar o tecido e passar a costura, vocês vão fazer em todos os bolsos, nos dois grandes e nos dois pequenos, ok? Tá... tá beleza? Ó, então... Vou pegar um alfinetinho menor, que eu acho que vai ficar melhor pra eu conseguir fazer... demonstrar o que eu quero demonstrar. Então, passou a costura embaixo, aqui, ó, na abertura, vocês vão desvirar esse... vai ficar tipo um tubinho, né? Vocês vão desvirar isso, ó. Pode desvirar, passar bem bonitinho, se ficar com muito excesso pode cortar, não tem problema. Aí desvirou, tá que lindo, ó. Ó, opa, deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem direito. Já tá vindo bichinhos de luz aqui, né? Tem um andando aqui na mesa. Ó, então, coloquei um alfinete aqui só pra mostrar pra vocês como que tem que ficar aí pra vocês. Passou a costura aqui, então, já estamos aqui no direito, ó. Então, em cima vai ficar a emenda. Então, aí, passou a costura, fechou esse... esse... esse cilindro, né? Vocês vão vir aqui na parte de cima, aqui, e vocês vão rebater a costura. Não é pra rebater aqui nessa dobra, é pra rebater aqui em cima, ok? Aonde a gente passou a costura pra fechar. Vocês vão fazer isso com todas as partes, com os quatro bolsos aí que vocês cortaram, ok? Então, fizemos isso, passamos a costura. Fez isso já em todos os bolsos. Vocês vão posicionar eles, tá? Aqui na parte que vai ser o interno da carteira de vocês, beleza? Então, pegamos aqui o bolso maior. A gente vai posicionar ele aqui, tá? Posicionou ele aqui. A gente vai passar uma costura aqui embaixo, bem na beiradinha, pra prender esse bolso no lugar. Ok? Então, a gente vai fazer isso aqui. E vamos repetir isso, esse processo, aqui do outro lado. Prende um de cada vez, tá? Prende esse daqui de baixo. E aí, vocês vão prender os de cima. Eu tentei das duas maneiras. E eu vou explicar o que que é. Eu tentei prender um de cada vez aqui, nessa parte aqui. E eu achei que foi juntando muita costura, ficou muito grosso. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei esse bolso maior. Aí, eu coloquei o bolso do meio. E o bolso pequenininho. Todos um em cima do outro. E aí, eu vim aqui embaixo e passei só uma costura, prendendo os três todos de uma vez. Fica mais fácil. E fica como aqui. A gente tá só com a dobra do tecido. Fica mais fácil. O acabamento fica melhor, tá? Então, podem fazer isso que vai dar certo. Então, prende esse daqui e depois faz esse processo aqui embaixo. Aí, o que que eu fiz? Eu vim aqui, medi o meio e passei uma costura aqui pra fazer as divisórias. Pra ficar tudo, pra fazer as divisórias do cartão. E esse bolso aqui, que no outro ficou um bolso grande, ele vai ficar com dois bolsos médios aqui, tá? Então, pra parte do bolso, é isso. Eu vou mostrar pra vocês agora a parte da abinha, tá? A parte da aba é o seguinte. Então, já passei a medida do tecido aqui pra vocês. E eu vou passar pra vocês a medida do que que vocês têm que riscar pra fazer essa abinha. Não vai ter molde, porque é só medida. É bem simples, tá? Vocês vão fazer um retângulo de 6 por 12. Então, vocês vão fazer um retângulo de 6 por 12, ok? Depois que vocês fizeram esse retângulo, vocês vão vir na parte de baixo aqui, ó. Da base aqui, ó. Daqui pra cá, vocês vão medir 1 centímetro. E daqui pra cá, mais 1 centímetro, tá? E aí, vocês vão pegar daqui e vão riscar até aqui, ó. Ok? Então, com isso, a gente tem o risco que a gente vai usar pra fazer a nossa abinha, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Em cima desse risco que eu fiz, eu vou passar a costura aqui pra deixar tudo no lugar. Adendo aqui, muito importante. Eu já coloquei aqui, ó, o meu botão de imã, tá? É muito importante que vocês coloquem já. Se vocês forem colocar botão de imã, tem que colocar antes de fechar essa abinha. Dá pra colocar depois? Dá, mas dá muito mais trabalho, tá? Quando eu for colocar na outra parte, eu vou mostrar pra vocês como é que coloca, tá? Então, eu vou costurar aqui agora. Eu vou passar a costura bem em cima do risco que eu fiz aqui, pra fazer o formatinho aqui da aba. Então, vamos lá. Então, eu vou aqui costurar. É muito importante que na parte de cima, vocês deem retrocesso, tá? Ó, então eu já passei a costura aqui. Passei a costura na volta toda. Só pra vocês entenderem o formato que fica, ó. Tá? Eu vou recortar agora, vou tirar todo esse excesso. Deixa eu colocar aqui do lado. Ó, então tá feita a abinha. Eu vou desvirar ela agora pra já deixar pronta. Então, ela tá desvirada. O ideal aqui é passar, mas se eu for levantada aqui, a gente vai demorar muito, tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Vou passar uma costurinha aqui na volta pra rebater e ficar bonito, tá? Depois que eu costurar a peça toda, eu vou lá e dou uma passadinha, que aí vai ficar bom. Ó, então aqui a nossa aba tá pronta, tá? Vamos reservar que já já a gente vai mexer nela. Deixa eu tirar esse tanto aqui que tá sobrando. Deixa eu já não me confundir aqui. Então vamos reservar e já já a gente vai mexer com isso. Vamos partir agora para a colocação do nosso zíper embutido, tá? Tem muita gente que tem dificuldade, ai, Bia, é muito difícil e tal, não sei o que. Mas dá pra fazer, é tranquilo, a gente só precisa seguir o passo a passo pra realmente dar certo, tá? Então eu vou pegar aqui o meu tecido que vai ser a parte de fora, tá? O meu tecido que vai ficar por dentro ali do embutido, que tá com algumas marcações aqui. Vocês já vão entender porquê, tá? Então é o seguinte, esse tecido aqui, ele vai ficar dentro... Opa, deixa eu mostrar assim, né? Ele vai ficar dentro do meu bolsinho, que é esse aqui, ó. Esse tecido aqui, ele vai ficar aqui dentro aqui, ó. Tá? Só pra vocês entenderem. Então, como é que a gente faz? Eu vim aqui, marquei aqui a metade do tecido, tá? E aqui, eu fiz um retângulo que ele mede 12, 12 centímetros por 1,5. Não pode ser maior que 1,5 e nem menor que 1,5. Tem que ser 1,5. Por quê? Se a gente faz esse retângulo aqui muito grande, a sua abertura do zíper ali fica muito grande pro... pro tamanho aqui do zíper, entendeu? Então, tem que ser 1,5, porque aí quando a gente costura, a gente perde ali 1,5 centímetro. E... então, fica certinho aqui a espessura do... a largura aqui do zíper, tá? Então, recapitulando, 12 por 1,5, tá? Então, eu medi aqui pra saber exatamente o meio e fiz aqui o meu retângulo. O que que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu peguei o meu tecido que vai ser o externo da carteira e eu marquei já aqui o meio, ó. Eu fiz um coisinho aqui de rosa e marquei já aqui o meio. Eu vou pegar esse meio aqui e vou colocar com esse meio aqui, um em cima do outro. Peraí que eu vou alfinetar, que aí vocês conseguem ver melhor. Ó, então, tá aqui, ó, só pra vocês entenderem, o meio aqui que eu marquei, tá exatamente em cima desse meio aqui da carteirinha. Tá? Beleza? O que que a gente vai fazer aqui agora? Vocês vão costurar exatamente em cima desse retângulo, tá? Ficou uma dúvida aí, né? A Manita perguntando em qual medida do bolso do zíper. No 22 ou 20? Ah, entendi a sua pergunta. Peraí, que eu já te digo já. No 22, tá? Vou achar o meio do bolso. É, no 22, tá? Então, no 22, vocês vão marcar o 12. Acho que deu pra entender agora, né? É, porque assim, ó, a carteira, ela tem 22. Então, a gente vai colocar aqui o zíper na medida do 22 aqui, ó. E não no 20, tá? Vamos colocar os 12 centímetros no 22. Acho que deu pra entender agora, né? Beleza. O que que a gente vai fazer, então? Costurar bem em cima desse retângulo. Eu vou passar essa costura e já mostro aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, então já passei a costura bem em cima do retângulo, ó. Pra vocês verem aí como é que ficou. O que que vai acontecer aqui? Eu vou em cima desse retângulo, eu vou riscar aqui, aí vocês vão conseguir ver direitinho aí o que eu quero dizer. Diz pra mim que dá pra ver aí no vídeo. Ó, então dentro do retângulo eu fiz um risco bem no meio e fiz dois triangulozinhos aqui nas pontas, tá? O que que a gente vai fazer? Esse risco do meio ele vai servir de guia pra gente cortar aqui pra fazer a abertura aqui do bolso, tá? Então, deixa eu... Aqui nesse caso a gente tem que abrir o... usar o abridor de casa pra gente poder fazer um piquezinho pra depois conseguir encaixar a tesoura ali, tá? Deixa eu só dar um... Um pique aqui, já foi. Ó. Quando chegar lá naquele triangulozinho, a gente tem que cortar no triângulo, tá? Que ele vai dar uma abertura melhor ali no cantinho. Vou cortar aqui e já mostro pra vocês como é que fica. Ó, então tá aberto aqui, ó, tá? Os triangulozinhos estão aqui, beleza? O que que a gente vai fazer aqui agora? Vou tirar esse daqui. Eu gosto de cortar mais fininho e diminuir esse excesso aqui, tá? Eu vou cortar ele aqui pra ficar mais fininho, pra... pro acabamento ficar melhor. Então, a gente passa essa... Esse... Tira aqui, né? Corta aqui pra poder fazer a abertura, mas depois vocês podem vir aqui e tirar o excesso pra não ficar muito grosseiro do outro lado, sabe? Aqui, ó. Eu tirei o excesso, ficou mais fininho aqui, tá? Esse triangulozinho, ele vai servir pra adaptar melhor o tecido do outro lado. O que que a gente faz aqui? Pega esse tecido e joga ele dentro do buraquinho, ó. Vocês vão passar ele inteiro lá pro outro lado. Deixa eu só sentar ele aqui. 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 Aqui, como eu usei o mesmo tecido pra fora e pra fazer esse bolsinho, vocês podem ver que ele, enfim, ele fica meio que tudo a mesma cor aqui. Mas se vocês forem usar uma cor diferente, vai aparecer uma pequena bordinha aqui do tecido que vocês usaram pro forro desse bolsinho, tá? Então, ó, eu vou prender tudo aqui. O ideal aqui é vocês vão no ferro e vocês vão passar aqui pra sentar bem todas essas partezinhas aqui no canto pra ficar bem bonitinho, tá? Mas eu não vou sair daqui pra fazer isso, porque senão a gente vai ficar aqui muitas horas, o René vai ficar cansado, enfim. Então, ó, eu vou esticar aqui o máximo que eu conseguir e vou prender com um alfinete aqui pra ficar tudo no lugar. Deixa eu pegar mais um aqui. Ó, então, só pra vocês terem uma noção, ele fica assim, ó, tá? Beleza? Então, o acabamento fica bem bonitinho aqui, é, do lado de fora. O que que a gente vai fazer? Vamos pegar um pedaço do lado do zíper de metro, pode, vocês podem cortar um pouquinho maior do que a abertura aqui, só pra não ficar sofrendo ali pra... Com tamanho ali, porque não tem necessidade de sofrer à toa ali com isso. Eu vou pegar aqui, vou só acertar a pontinha do zíper, e eu vou colocar o meu cursor aqui. Aqui não tem jeito, gente, a gente tem que colocar o cursor antes de colocar ali, porque senão depois a gente não tem mais como colocar, tá? Já foi. Coloquei aqui, então, o meu cursor, vou deixar ele aqui no meio. O que que eu vou fazer agora? Agora, vou posicionar o meu zíper aqui, ó, bem no meinho aqui, bem bonito. Procurar deixar ele bem retinho aqui, ó, assim, ó, não sei se tá... E aí, o que que a gente vai fazer? Aqui, do lado de fora, bem nessa bordinha aqui, a gente vai passar uma costura na volta toda desse retângulo pra prender o zíper no lugar, tá bom? Então, eu vou passar essa costura agora e já vou mostrar pra vocês. Vale lembrar o seguinte, gente, pra passar essa costura, esse cursor, ele tá aqui e ele vai atrapalhar, de fato, ele vai atrapalhar a nossa costura. Mas, o que que a gente pode fazer? Vai mudando o cursor de lugar, mais pra frente, mais pra trás, de acordo com a sua... De acordo com o quanto você tá indo ali na máquina, tá? Ó, então, pra mim aqui, já não dá mais pra eu passar pra cá. Então, eu jogo o meu zíper pra lá. Jogo meu cursor, na verdade. E sim, aqui vocês devem alfinetar, tá? É porque eu tô indo aqui na cara e na coragem, é, sem alfinetar, mas vocês podem alfinetar sem problema, tá? Aqui. Então, aqui eu já não consigo mais, eu vou passar o cursor pra lá. Vou virar. Então, ó. Só pra vocês verem melhor, ó, aqui desse lado vocês conseguem perceber, então, que eu passei a costura pra prender o zíper aqui, tá? Então, o zíper tá colocado já aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar aqui os alfinetes que eu tinha colocado, e agora a gente tem que fazer o fechamento desse bolso. Super simples. Eu vou só cortar o excesso do zíper que tá aqui, que tá muito. E do outro lado também, um pouquinho só. Ó. O que que eu vou fazer? Vou pegar esse meu tecido aqui. Tá cheio de linha aqui. Dá uma agonia. Ó. Eu vou pegar o meu tecido aqui do forro, eu vou jogar ele aqui pra cima, ó. Tem mais um alfinete aqui. Ah, tá aqui, ó. Eu vou jogar ele aqui pra cima. Tá? E aí... Opa. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fechar a lateral desse bolso aqui, tá? O que que é importante? Vocês puxarem aqui, ó. E fechar só esse tecido, tá? Não é pra passar a costura aqui nesse... Na parte externa. É só aqui no tecido mesmo, tá? Tanto desse lado... Quanto desse lado aqui. Ok? Então, vou passar essas duas costuras aqui. A parte de cima eu não fecho, por quê? Quando eu colocar o zíper, ela já vai fechar automaticamente ali, porque vai fechar tudo junto, tá? Aqui. 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 Pode dobrar aqui a parte da carteira pra pegar só o tecido, tá? Aqui. Vou cortar o excesso que ficou. Juro, a parte mais difícil já foi, que é essa daqui de colocar o... de embutir o zíper aqui no lugar. Ó, então tá aqui o zíper bonitinho no lugar. Na hora que a gente fechar, colocar o zíper aqui em cima, já vai fechar a parte de cima do embutido, tá? Então, vamos partir agora para colocar todas as peças no lugar aqui e juntar tudo. Então, vai ser o seguinte, ó. Cadê? Vamos começar por essa daqui que tem os bolsos, tá? Então, eu já vou cortar aqui o meu zíper. Eu gosto sempre de cortar um pouquinho maior, porque não gosto de sofrer na hora de colocar o cursor, né? Então, sabe como é que é? Ó. Então, cortei já dois zípers. Então, eu vou pegar um deles aqui. E aí, aquele processo de colocar zíper como a gente coloca numa necessaire, por exemplo. Vou colocar direito do zíper com o direito aqui da peça. E eu vou passar uma costura aqui em cima, tá? Pra prender esse zíper no lugar. Uma coisa, é... A abinha que a gente vai colocar, tanto faz qual lado que você vai colocar, tá? Não tem um lado certo pra vocês fazerem essa colocação, tá? Aqui, quem preferir, pode colocar ali o seu... O seu calcador ali de colocar zíper, não tem problema. Eu, particularmente, não uso. Porque... Sei lá por quê. Não uso. Então, aqui o que a gente vai fazer? Os dois tecidos que a gente cortou pra fazer o forro. Os forros. Lembra que eu falei pra vocês que a medida de 22 por 22, vocês tinham que cortar quatro vezes no tecido? As duas vezes era pros externos e duas vezes aqui pros forros, tá? O forro, a gente vai cortar ele no meio. E vocês vão entender por quê. É que eu acho... Eu podia ter falado assim, ai, cortem duas vezes, quatro vezes de 22 por 11. Mas é mais fácil você cortar aqui, dobrar no meio e passar a tesoura. Então, aqui, coloquei o zíper. Vou colocar aqui, ó. Direito do tecido com o direito do tecido aqui. Tudo direito com direito e vou passar a costura de novo. Pra colocar o meu forro aqui no lugar. Então, aqui já tá feito, ó. Então, o meu forrinho tá aqui. A parte de fora tá aqui, ó. O que que eu gosto de fazer? Já vamos rebater aqui, ó. Pertinho do zíper. Pra ficar com o acabamento bonito. Então, vou rebater aqui já. Pode rebater tudo no final, Bia? Pode. Mas eu prefiro fazer já logo aqui, que a gente já tá com a mão na mão. Ó, então, passei a minha costurinha aqui pra fazer o acabamentinho, ó. E ficar bonito, tá? Vamos colocar o... O outro lado do zíper. Ó, então, eu vou pegar aqui, ó. Porque o outro lado, a carteira aqui, ela vai entrar como se fosse uma necessaire. Então, eu tenho que pegar o outro, o verso aqui, tá? Eu vou aproveitar aqui e eu vou usar essa parte aqui do zíper já embutido pra fazer essa costura aqui, tá? Deixa eu ver aqui. É, vou fazer isso. Não, vou fazer o contrário, vai. Ó, a parte sem o zíper. Deixa eu ver aqui, o que que eu fiz aqui. É, a parte sem o zíper que vai entrar agora. Depois a gente coloca... A abinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente coloca a abinha ali, pra ela ficar no lugar. Mas aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou juntar direito com direito aqui, tá? Ó, aqui. E eu vou passar uma costura reta pra prender tudo no lugar. Essa parte aqui do zíper, gente, é aquele básico de necessaire que a gente sempre faz. É, direito do zíper com direito do tecido, costura, coloca o forro e rebate ali por fora, tá? Aqui nessa parte realmente não tem segredo. Vai ter um pequeno segredinho no outro pedaço que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas não é agora. Então, passei aqui o zíper. Vou pegar o meu outro pedacinho de forro, vou colocar aqui, ó, direito com direito e vou costurar aqui em cima. Já costurei aqui e aí eu já vou puxar o meu forro aqui pra cá. Assim, ó, eu gosto de puxar ele bem aqui e vou rebater já aqui desse lado, tá? Eu gosto, eu, é, tem gente que não gosta de rebater, mas eu acho super importante que dá um acabamento mais bonito na peça, sabe? Então, ó, um lado tá pronto já com o forro tudo bonitinho no lugar. O que a gente vai fazer é colocar o zíper do outro lado também, tá? Só que aqui, antes da gente colocar o zíper aqui, eu tenho que colocar a abinha. Deixa eu pegar minha abinha aqui, ó. Minha abinha tá aqui. Eu não sou muito de ficar medindo, eu gosto mesmo de dobrar no meio. Aí eu faço um piquezinho aqui, ó. Faço um pique, tá? E aí eu venho aqui, ó, e faço um pique aqui também. Se bem que aqui, eu vou fazer só pra gente, só pra poder mostrar pra vocês. Ó. Fiz um pique aqui também, tá? Pra ficar meio com meio. É, só pra vocês entenderem. Eu poderia colocar essa aba aqui, ó, essa abinha, aqui na parte de trás desse zíper. Por que que eu não coloco ali? Porque eu quero que esse zíper aqui, ele fique livre pra, de repente, eu colocar um celular aqui dentro e eu não precisar ficar abrindo a aba pra poder pegar no celular. Entendeu? Então, realmente, essa aba, ela vem aqui na parte de dentro aqui desse zíper pra esse zíper aqui ficar livre. Tá? Beleza? Então, essa aba aqui, ela vem aqui na parte de dentro, tá? Ó, eu vou colocar aqui, ó, ela aqui em cima. Coloquei o pique com o pique aqui. E eu vou passar uma costura pra prender isso aqui no lugar. Vou aproveitar que meu tecidinho aqui tava bem na beiradinha e eu vou usar ele de... de guia aqui pra mim. Ó, então minha aba já tá aqui no lugar. Que que eu vou fazer? Eita. Bota aqui. Peguei o meu outro zíper, tá? E eu vou colocar aqui, direito com direito, e vou refazer todo aquele processo que eu fiz aqui embaixo. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Ó, então já passei o meu zíper aqui, beleza? Vou pegar o meu outro forro aqui, lembra? Que a gente cortou. Vou cortar ele aqui no meio. Ó, tá? Vou pegar um pedacinho aqui. E eu vou colocar aqui, ó. Direito com direito. Direito do tecido. Com o direito aqui da carteira. E vou passar a costura pra prender aqui em cima. Você quer falar alguma coisa? É que às vezes você molha as palavras pra falar e eu acho que você quer falar, entendeu? Apreciando a sua beleza. Sirrenê. Sirrenê, viu? Sirrenê. Ó, então, meu forro aqui já tá preso. E eu vou rebater aqui. Muito importante essa informação que eu vou dar agora. Prestem atenção. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Cortar o excesso aqui que ficou só porque ficou muito alto. Ó, eu vou rebater agora aqui o zíper aqui, tá? O forro, tudo aqui no lugar. Vocês vão rebater, levantem a abinha. Não é pra rebater com a abinha abaixada. Levanta a abinha e rebate aqui na parte de baixo. Beleza? Vou fazer isso agora. Porque se vocês rebaterem com a abinha abaixada, depois a abinha fica com a mobilidade afetada. Ó. Então, tá aqui já bonitinho no lugar, tá? Agora, o que que a gente tem que fazer? Eu vou pegar esse zíper aqui onde tá a abinha e eu vou puxar ele aqui, ó. Pra esse lado aqui, ó. Tá? Então, mostrando de novo, ó. Eu vou subir ele aqui, ó. Tá? E eu vou prender esse zíper, então, aqui na parte de cima, ó. Que é a parte onde tem o zíper aqui embutido, ó. Vou subir aqui, vai ficar tudo direito com direito. E eu vou passar a costura pra prender tudo aqui no lugar, tá? Então, vamos lá. Próximo. Próximo. Vamos lá. Próximo. 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 Ó, passei a costura, prendi aqui, eu vou tirar até esse excesso já aqui de cima, que é o excesso do bolso aqui do zíper que ficou. Repito o processo, forrinho, ó, direito com direito, ó, direito com direito, aqui, e eu vou passar uma costura aqui em cima. Tô tirando aqui o excesso, e aí o que que acontece? Eu tenho que rebater esse lado aqui, ó, né, do outro lado, só que aqui tá fechado, então eu vou abrir esse zíper aqui, ó, pra conseguir rebater esse lado aqui, que é onde tá o zíper embutido. Então eu vou puxar aqui, e vou rebater bem aqui na pontinha, tá? Ó, ó. Aqui, já rebati, tá tudo bonitinho no lugar. Antes da gente colocar o cursor, vamos colocar a outra parte do ímã aqui da abinha, tá? A gente vai posicionar o ímã aqui, e aí depois a gente já coloca os cursores, tá? Ó, então, uma parte do ímã eu coloquei aqui, na nossa abinha, tá? E o outro pedaço tá aqui, eu tô usando um ímã pequenininho aqui, tá? Então ele vem aqui com essas duas, é, encaixe aqui, tá? E aí o que que a gente faz? Ó, coloco tudo aqui pra dentro, E aí eu vou dobrar a minha carteira, pra ela já ficar aqui no lugar que ela tem que ficar. E eu vou passar aqui o... Opa! Vou passar a minha... A minha abinha aqui, aonde ela tem que ficar. E eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, aonde eu tenho que colocar esse... Esse ímãzinho. Então vocês abaixem, ó, abaixem aqui, dá uma marcação, ó. Eu fiz uma marquinha aqui, ó. É que ficou bem aqui pertinho do florzinho, ó, mas ele tá bem aqui, ó, tá? O que que eu faço aqui? Por que que é importante a gente colocar agora? Porque eu não quero que esse ímã fique preso no forro, eu quero que ele fique preso só aqui na parte externa da carteira, tá? Então eu venho com o descosturador, porque ele tem essas duas perninhas aqui, então elas precisam vazar o tecido. Então eu venho aqui, só forço aqui, ó, um pouquinho o ímã aqui em cima, pra fazer a marcaçãozinha, não sei se vai dar pra ver aí, né? Dá. Ó, ele fica tipo uma marcaçãozinha aqui, ó, tá? E eu vou fazer dois furinhos ali pra poder passar isso daqui. É, deu pra ver mais ou menos. Não, eu vou fazer o furinho primeiro. São dois furinhos pequenos, tá? Não precisa fazer nada exagerado, não. Ó, então eu fiz os dois furinhos e coloquei o ímã aqui, ele vazou aqui desse lado, tá? E aí ele vem com esse metalzinho aqui, ó, pra você poder encaixar aquelas duas perninhas aqui. O que que eu faço pra ficar bem firme esse ímã? Por quê? Muitas vezes a gente coloca esse ímã só no tecido e rasga o tecido, a movimentação ali acaba rasgando o tecido. Então o que que eu faço? Pega um pedacinho de manta, ó, um quadradinho só, e eu faço esses dois furinhos também aqui na manta. Inclusive eu fiz isso ali na abinha, tá? Ó. Aqui. Aqui tá. E eu encaixo aqui também os dois furinhos aqui. Não tô enxergando? Achei. Aqui, ó. Tá? Pra ficar bem reforçado. Aí eu venho com a plaquinha de metal, coloco aqui em cima. E aí eu vou abrir essas perninhas pra fora. Ficou feio, né? O quê? Vou abrir essas perninhas pra fora. Acontece, né? Ó. Só pra vocês verem como é que ficou. Tá beleza aí? Dá pra ver aí? Dá? Dá. Só pra vocês verem direitinho como é que ficou. Então, agora que eu já coloquei o meu ímã, o botão de ímã, eu vou colocar os cursores aqui no zíper. Não sei se eu vou sair um pouco do foco ali, René. Agora eu vou colocar os cursores e a gente já vai partir pro fechamento. Minto. Antes disso, quase que eu esqueço, René, a culpa é sua. Você me distraiu com Star Wars. Olha, quase esqueci da alça aqui, ó. Culpa do René, gente. Vocês vão dobrar a alcinha aqui pra quem foi... Hashtag culpa do chefe. É, é a culpa do chefe, ó. Vou dobrar a alcinha aqui. Aí vocês podem posicionar em qualquer lado. Não tem regra aqui, tá? Eu vou colocar aqui, do lado aqui do zíper. Ó. Aqui assim. E eu vou passar uma costurinha pra prender ela aqui no lugar, tá? Como eu falei pra vocês, essa alcinha não precisa ser de montana, ela pode ser do tecido mesmo. Também fica super bacana, tá? Agora sim, eu vou colocar os cursores. E aí a gente já parte, então, pro fechamento da peça em si. Eu gosto sempre de deixar o cursor no meio. Então, eu passei aqui, ó. Vou tirar e vou passar de novo. Porque eu quero que ele fique no meio, tá? Engraçado, tem uns que a gente... Uns zíperes que a gente coloca, ele vai super de boa. Tem uns que é super difícil de colocar. Ó. Então, eu vou colocar o outro cursor aqui na outra parte. Eu senti que esse daqui não ia, sabe por quê? Ele solta um pedacinho aqui em cima, ó. Eu tenho um caso de amor e ódio com o zíper. Mas tudo bem. Olha só. Vamos fechar a peça, então, tá? Pra vocês entenderem. Passei os cursores dos dois lados. E a peça, ela vai ficar assim, ó. Forros dos dois lados. O corpo da carteira. E o outro forro aqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou alfinetar isso tudo. E a gente vai costurar como se fosse um U. Um dos forros, ele vai ficar a parte de baixo. Inteiro aberto, tá? Eu vou costurar um lado inteiro e o outro eu vou deixar inteiro aberto pra gente conseguir desvirar a peça com mais facilidade, tá? Então, eu vou alfinetar aqui e vou costurar. Enquanto isso, a gente vai aqui conversando. Já alfinetei tudo aqui, então, eu vou passar a costura pra fechar, tá? Eu vou costurar aqui e aí vocês vão entender melhor esse U que eu falei pra vocês. Que fica mais fácil de vocês entenderem aqui, visualizando o negócio. Então, olha só. Eu costurei aqui, dei a volta aqui embaixo, costurei aqui e essa parte aqui, ó, inteira, ela tá aberta. Ok? Beleza? O que que eu vou fazer aqui agora? Vou cortar os excessos de tecido. Vou verificar se eu costurei tudo, ó. Uma pontinha aqui não pegou. Deixa eu passar aqui de novo. Essa hora é a hora que a gente tem que verificar se pegou tudo, se tá tudo no lugar, se tá tudo certinho. Vou cortar o excesso aqui do tecido dos dois lados. Vamos desvirar tudo aqui. Ó. Nessa hora que a gente reza pra ter pego todos os cantos, tudo que tinha que pegar, né? Mas foi, graças a Deus. Ó. Quando a gente desvira, um dos forros aqui, ó, como a gente fechou lá embaixo, ele já tá pronto, ó. É só eu posicionar ele aqui, ó. E fechar o zíper aqui, tá? Ó. Cortar uma linha aqui que sobrou. Ó. Então, tá aqui um dos lados. O outro forro aqui, ele tá aberto. O que que eu vou fazer aqui? Vou dobrar ele aqui pra dentro, a bordinha. E vou passar uma costura aqui pra fechar. Então, vamos lá. Lembrando aqui. Então, vou jogar o forro aqui pra dentro agora. Vou fechar este zíper. E a nossa carteira está pronta. A Moveline, representações, diz que o curso básico de costura é excelente. Ah lá. Muito obrigada. Espero muito que você esteja gostando. Ó. O ideal aqui, como eu falo pra vocês, costurou, ferro. Vai lá, passa pra sentar a costura e ficar bem bonitinho, tá? Mas aqui eu não tenho como fazer isso, ó. Então, aqui, bem simples. Vou dobrar, ó. Aqui. Jogar a minha abinha aqui pra fechar. E a nossa carteira está pronta, lindona aqui. Eu gosto muito de passar porque eu acho que fica com um acabamento melhor, sabe? Depois que a gente passa. Então, eu vou passar e amanhã eu posto uma foto dela passada pra vocês verem. Então, ó. Nossa carteira pronta está aqui. Com a abinha. As divisórias aqui pra cartão. O nosso zíper embutido aqui na parte de trás, ó. Então, aqui a gente consegue colocar moedas aqui dentro, tá? E aí você consegue ainda carregar celular e tudo aqui dentro, ó. Sem precisar, de fato, abrir a carteira. Então, aqui você consegue colocar o celular e ficar mexendo ali sem precisar abrir a carteira inteira. Correr risco de cair coisas ali. Então, ó. Tá pronta a nossa carteira. Deixa eu colocar outra aqui também. Aí a Iracy falou que vai ser um desafio fazer, que é muita informação. Mas a gente ajuda, né? Não, Iracy. Você sabe que a Iracy está lá no grupo. Iracy é do clube. É, Iracy é do clube. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui pra ajudar vocês. É que, assim, na verdade, ela é fácil de fazer. Mas ela tem muitas etapas. Então, a gente precisa ir fazer devagarzinho. Preço da criança. Olha só. Por que esse ficou maior com aquele? O quê? Não a aba ficou maior. É, a lingueta. É assim mesmo? É. Pode fazer maior ou melhor. Na verdade, eu achei que essa ficou curta. Então, eu aumentei um pouquinho. Ah, eu gostei mais da curtinha. Ah, Renê, você não vai usar carteira, né, Anjo? Não, não vou. Não vai. Eu só faço a do Star Wars, né? É, eu vou fazer uma do Star Wars, mas não. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver... Se ficou alguma dúvida, entrem em contato com a gente no YouTube, no Instagram. Enfim, podem nos chamar aí que a gente socorre vocês, tá? Desculpa a minha voz, que eu tô meio fanha, meio... Eu não sei o que tá acontecendo. Não sei. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê por aí. Um beijo pra vocês. Boa noite, espero muito que vocês tenham gostado. E a gente se vê aí nas nossas amadas mídias sociais. Um beijo e até mais.